Olá amigos do canal Cozinha para iniciantes, hoje pessoal mais receitinha de pão caseiro para vocês, olha isso pessoal pãozinho de milho com a massa super fofinha, super delicioso pessoal, essa massa algodão vale a pena você fazer eu tenho certeza que vai fazer maior sucesso aí na sua casa, olha que pãozinho pessoal, pensa na delícia de pãozinho caseiro é esse aqui, você vai aprender em todo o passo a passo, fique ligadinho nesse vídeo, não saia daí não porque logo após nossa vinheta, todo o passo a passo e os ingredientes da receita, bora lá, vamos aprender bom pessoal, para fazer o nosso delicioso pão de milho, nós vamos começar colocando aqui no liquidificador dois ovos inteiros, já vou colocar aqui, 500 ml de leite de temperatura ambiente 50 ml de óleo eu vou fazer uma junção aqui com as gorduras, 50 ml de óleo e duas colheres de sopa de margarina isso vai ajudar no sabor do nosso pão 20 gramas de fermento biológico seco estou colocando aqui 180 gramas de açúcar, que dá aproximadamente 8 colheres de sopa uma colher de sopa de sal já vou colocar aqui pessoal, eu tenho aqui 3 espigas de milho, tá, que eu tirei os caroços e vou estar usando dá aqui aproximadamente 400 gramas de milho, tá, você pode usar o milho de latinha também mais fresquinho, dá um sabor mais gostoso vou colocar aqui para bater e uma xícara e meia do fubá, tá bom? aquele fubá, o mais fininho, pode ser a milharina também e agora, eu vou bater isso aqui pessoal, até desmanchar, tá, não ficar caroço nenhum de milho aproximadamente 2 a 3 minutinhos batendo esse líquido e aí eu passo para o próximo passo agora pessoal, depois de batido, olha, vou colocar aqui no meu bolo, olha como desmanchou bem, tá vou colocar o líquido todo aqui na minha bacia, né e vou usar agora a farinha de trigo para dar ponta ao pão bom, eu tenho aqui, ó, 1 kg e 300 de farinha de trigo que eu vou colocar aproximadamente a metade aqui e depois eu vou acertando conforme a massa for precisando, tá mas aí pode deixar que eu vou colocar lá na descrição do vídeo, no box de informações tudo certinho, as medidas certinhas para vocês não errarem aí olha, misturo bem é importante ter uma massa macia, tá pessoal jamais pode ficar uma massa pesada se ficou pesada, até colocou trigo demais aí o jeito depois é colocar um pouquinho de líquido para amorecer ela olha só vai misturando, ó perceba que eu não fico amassando a massa né, eu fico sempre trabalhando assim, de baixo para cima tipo por fora da massa porque senão ela acaba puxando mesmo todo o trigo que você coloca aqui e a massa vai ficando pesada em si, ó eu trabalho sempre por fora só movimentando a massa para ela ir pegando aos poucos a farinha assim que ficar pesado demais aqui, eu já coloco na bancada, tá ó massa tá ficando bem macia, bem gostosa de trabalhar nesse ponto aqui eu já posso jogar na bancada ela já tá solta aqui, ó qual é o importante, você não vai rasgar essa massa porque é uma massa macia você vai, ó trabalhando com ela, tá movimentando ela, amassando ela de forma que ela você vai sovando e não vai precisando acrescentar muito mais farinha, tá ó, a minha aqui, ó assim que eu vou fazendo vou fazendo dobras nela e aperto, ó dobras e aperto vou sovar, pessoal, ela de 10 a 15 minutinhos para deixar ela bem macia e aí nosso pão fica bem fofinho, tá pessoal apoia você finalizar de sovar a sua massa tá sem dar o descanso dela eu já vou partir ela em porções de 150 gramas e de 200 gramas, tá que eu vou usar forminhas diferentes para poder colocar ela então vou partir ela aqui pessoal, após cortar as massas eu vou bolear cortei com 200 gramas, tá ó vou bolear ela e aí nós vamos montar quebra-cabeça desse pão que é eu vou usar aí casca do milho eu cozinhei por 10 minutos, tá você coloca no fogo com água assim que começar a ferver você conta 10 minutinhos para ela ficar mais maleável e aí eu vou usar elas para enfeitar esse pão de milho pessoal eu tenho aqui minha forma de pão de forma ó você pega a casca sempre vai tentar colocar ela do lado avesso né ao lado contrário que ela é aberta vou encaixar ela aqui o sistema é esse você vai fazendo o quebra-cabeça aqui ó para ela ficar bem bonitinha e vai encaixando a massa a massa vai segurar aí ó essa parte ó encaixar uma encaixar outra é um trabalho né artesanal aí ó eu vou encaixar uma massa aqui e já e aí ó vai ficar assim quando ele crescer vocês vão ver aí o acabamento desse pão tá vou finalizar os outros aqui e já volto pessoal tá aí pessoal os pães de milho já arrumadinhos nas formas tá olha como ficaram não cresceram ainda vou levar eles para crescer e assim que eles tiveram o tamanho para assar eu volto para falar para vocês tá pessoal olha pãozinho de milho já fermentou olha como ele cresceu bem chegou até perto da borda ó agora eu pego uma mistura de ovo tá ovo inteiro tá pessoal clara e gema é só para grudar aqui o o fubazinho que eu vou colocar por cima vou pincelar ó no forno ele ainda vai crescer mais meu forno já está crescendo lá 250 graus tá bom ligo com 15 minutos de antecedência 10 a 15 minutos de antecedência e assim que ele tiver bem quente que eu vou colocar aí o o pãozinho para assar ele vai assar aí de 25 a 30 minutinhos 25 a 30 minutinhos e eu vou levar o meu braçal assim que ele tiver no ponto eu mostro para vocês como que ficou o resultado aí dessa maravilha de pãozinho de milho pessoal para o fácil venda para você economizar uma granazinha aí na sua casa olha eu estou colocando aqui pessoal um fubazinho por cima para fazer o acabamento se você tiver erva doce e gostar também fica legal a minha aqui eu estou colocando até milharina tá mas pode ser aquele fubá fininho também pode caprichar no fubá aqui que vai dar aquele toque rústico aí do pãozinho de milho vou levar o meu braçal e já já volto mostrando para vocês o resultado aí desse pãozinho maravilhoso pessoal vai fazer sucesso hein vou levar para assar tá aí pessoal o nosso pão de milho depois de assadinho como ficou olha como cresceu pessoal como ele passou da borda ficou show de bola vale a pena você fazer eu tenho certeza que vai bombar aí para quem trabalha com fácil venda de pãozinho caseiros e até mesmo para aquele cafezinho da manhã um lanche da tarde desde já se você gostou corre lá taca o seu joinha para o canal cozinha para iniciantes se você puder compartilhar qualquer vídeo do canal eu agradeço pessoal peço a ajuda de vocês aí para ajudar a levantar o canal ele está dando uma caída nas visualizações então ajuda aí compartilhando tá ok um beijão para todos pessoal um grande abraço e até mais tchau tchau Tchau, tchau.